A confissão é de um menor de 13 anos, que já tem 5 passagens por roubo e duas por receptação. Ele confirma ser o autor do disparo que matou o Laís. Além deste menor, outras três pessoas também estão envolvidas. Um outro menor de 16 anos, Luziane Ramos de Souza de 22 anos e um terceiro ainda não identificado, que é apontado como o motorista do carro usado por eles no dia do crime. A mulher presa e o menor de 16 anos apreendido também são velhos conhecidos da justiça e juntos somam passagens por tráfico, homicídio, furto, receptação e tentativa de homicídio. Ele me chamou para dar uma volta, eu fui com ele, aí ele parou. Aí os dois desceram, nós ficamos esperando ele, vai ver, chegou correndo, apavorado, tentando entrar no carro. Aí eles falaram que tinham tentado roubar a mulher e que o revólver tinha disparado, mas aí nós não sabíamos não. Aí depois nós vimos na televisão que a mulher tinha morrido. Ela confirma que o foragido pode ter ido para o estado do Pará. E o cara do gol foi para onde? Foi para o Pará. Eles foram presos nove dias após a morte de Laís Fernanda Araújo, de 30 anos, que foi surpreendida pelos bandidos enquanto procuravam lugar para estacionar próximo a um shopping, no setor Alto da Glória, em Goiânia. Ela teria se assustado quando percebeu o assalto. Tentou sair com o carro, mas levou um tiro. Ela falou, meu carro? Não, ela acelerou o carro, eu assustei. E aí você atirou porque quis ou a arma disparou? A arma disparou? Já estava engatilhada? Estava. É o primeiro roubo que você cometeu? Não. Quantos outros você já fez? Uai, um tantinho bom ainda. Tantinho bom? Você se arrepende desses crimes? Uai, alguns sim. Tantinho bom de quanto? Uns 30, por aí. Os suspeitos foram presos e a arma usada no dia do crime é apreendida pela polícia militar, próximo ao setor balneário Meia Ponte, também na capital. Nós compartimentamos as informações tanto da polícia militar quanto da polícia civil e durante esses nove dias tudo isso foi muito bem articulado pelas forças policiais. E no momento da abordagem realizada pela equipe da Rotam, eles já estavam saindo inclusive para cometer outros delitos. A informação que nós tínhamos é que eles iam roubar o motorista de um aplicativo. Cometendo esse delito, eles posteriormente iriam tentar uma fuga aqui da capital diante da repercussão desse delito. Nós enviamos aqui não só os nossos sentimentos, nossas condolências à família da jovem advogada, uma pessoa que estava trabalhando, entusiasmada por ter sido empregada naqueles dias, como também para os nossos policiais, que são orgulho do nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.